Você que tá procurando um gravador de áudio que esbanja a qualidade com 8 entradas, 12 trilhas, função podcast e muito mais, tá aqui na mão. Esse aqui é o Zoom H8 da Zoom. Vou abrir aqui rapidão. Chegou pra mim esse pacotinho aqui e já tá na mão. Muito top, né? Eu tinha o Zoom H6 e acabei fazendo o upgrade pro Zoom H8, não me arrependi. Gravador excelente. Vi muitos tutoriais deles aí e já vi que eu vou gostar bastante. Vamos lá, vou abrir essa caixinha aqui pra vocês verem e falar um pouquinho sobre esse gravador e fazer alguns testes. Bora lá? Tá aí, ó. Gravador de áudio Zoom H8. Top de linha, né? Essa é a caixa dele, ó. Já vem com a carinha dele aqui na frente. Zoom H8, gravador de mão. Do outro lado, Zoom. Feito para criadores. Mais umas features dele aqui atrás, da caixa. Muito top, né? Bora abrir a caixa? Vamos lá? Eu deixei meio que aberto aqui, né? Pra facilitar. E vamos lá. Primeiro de cara já vem logo o manual, né? Ele vem com dois aplicativos gratuitos, né? Você tem que baixar o aplicativo no computador. Vem as chaves aqui, né? Embaixo do aplicativo. Que é o WaveCache, o WaveLabCache, né? E o Cubase, ele é. Bem bacana. Melhorar ainda mais a qualidade do seu áudio, né? Tem mais alguma coisa aqui falando sobre o Zoom, né? Alguns detalhezinhos importantes. Depois você tem que ler com calma. E aqui na caixa, o meu veio com pilhas, né? Veio com quatro pilhas. Não são pilhas recarregáveis. Mas, pelo menos, já veio com quatro. Deixo aqui do lado. Em cima é a capsulazinha dele, né? A capsula original. A capsula aqui vem com kit, né? Vem com uma proteçãozinha aqui embaixo, ó. Pra proteger os conectores. Ela vem com umas opções, ó. 90 graus e 120 graus. O 90 graus pega mais fechadinho, né? E o 120 graus pega mais aberto. Só rodar aqui, ó. Já mudei pra 120. Vai pegar um ângulo mais aberto, né? Deixar o original aqui. Depois a gente vê isso. Vamos tirar o garotão aqui da caixa, né? Ele vem com um EVAzinho de proteção. Bem robusto, né? Parrudo. Mas ele tem uma pegada boa, né? Em cima do gravador, ele vem com a proteçãozinha, né? Pra encaixar a capsula. Você tira, ó. Tem uma abinha aqui, você puxa, ó. Você tira a proteção. Aqui vem, ó. E encaixa a cápsula de frente, ó. Encaixar de frente aqui. Vai dar uns talinhos quando encaixa. Tá aí, tá encaixado. Assim que fica o zoom, ó. Desde o H5, né? Ele começou a poder trocar as cápsulas, né? Isso é muito bom, né? Porque você pode usar diversas cápsulas diferentes. Agora ele vem com uma telinha, né? Touchscreen. Aqui embaixo tem o liga e desliga, né? Quando você bota pra direita o old, né? Ele trava. Você não consegue ter acesso à tela, nem os botões. Botou pra esquerda. Se segurar por dois segundos, ele vai ligar. Mas ele tá sem pilha, né? Ele funciona a pilha. A pilha aqui atrás. Tem um montezinho pra você botar ali no tripé. Aqui atrás também, ó. Bem legal. Uma saída de linha pra você ligar numa mesa de som. O porta-cartão de memória. Ele funciona ligado na energia também, ó. Essas partezinhas aqui pra você colocar um strap, né? Pra ele não cair. Tem um botão de rack, que é grandão, bem na cara aqui. O play e o pause. E o botão stop e home. Tem entrada de fone de ouvido. Outro detalhe aqui legal, né? Que a cápsula dele vem com uma entradinha pra microfone de lapela, ó. Se eu ligar o microfone de lapela aqui, vai excluir. Quando estiver funcionando o lapela, vai excluir essas duas aqui. A X e Y, né? É zoom H8 porque você consegue expandir aqui. Você consegue colocar uma cápsula em cima que vai ficar com oito entradas. Aqui tem seis, ó. Uma, duas, três, né? Quatro, cinco, seis. Se você coloca mais uma cápsula aqui em cima, que expande, vão virar oito. Vamos colocar a pilha? Vou colocar um cartão de memória aqui também logo. Pronto, já coloquei meu cartão. Tá aqui dentro, cartão SD. A gente segura o botão Power. Olha, segura aqui virado pra cá por dois segundos e ele vai ligar a tela. Já ligou. E ele se nessa tela aqui, né? Que tem alguns menus aqui flutuantes. Tem a função podcast, né? Se você clicar aqui, ele já começa, né? A funcionar a cápsula. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. E já começa a funcionar, ó. Se você apertar pra gravar, ele já vai gravar, porque ele já tá com o meu cartão de memória ali dentro. Pra voltar, é simples. Aperta o Home, ele volta pra tela inicial. Tem a função podcast, ó. Você clica na tela e tem algumas transições prontas. Aqui você clica. Se tiver com fone de ouvido, você consegue ouvir aqui. Aqui já vem quatro prontas, né? Pra corte. Você vai selecionando qual entrada que você quer. É só apertar o botãozinho. Pra voltar, volta lá no Home. Volta pra cá. Você vai selecionando aqui, ó. Apertando o botão, ele vai abrindo as pistas, ó. E fica tudo na tela. Fica bem prático, ó. É um gravador multifuncional, né? Tchau, tchau, tchau. Tá aí, ó. O gravador excepcional, né? Eu vou fazer um teste nele aqui. Eu tô... Você tá ouvindo agora o microfone de lapela. É um 5, né? G2A2, que tá ligado lá direto na câmera. Eu vou fazer um teste aqui falando no... No gravador zoom. Pra vocês verem a diferença do áudio. Eu vou desligar aqui o meu lapela. E vou falar diretamente aqui, sem nenhum pop filter. Sem nada, nenhuma proteção. E sem nenhuma edição, né? Vou colocar pra falar aqui. Vamos lá? Vou desligar aqui o meu lapela. E o áudio que vocês estão ouvindo agora direto aqui do gravador. Sem nenhum pop filter. Sem nenhuma edição. Tá do jeito que saiu aqui do gravador. Aqui só pelas cápsulas XY, né? Acredito que o som deve estar de ótima qualidade aí. Esse gravador é muito top mesmo. Gostei bastante. E essa aí é a diferença, né? Do áudio do lapela ligado direto na câmera. E o gravador... Gravando direto aqui no gravador zoom H8, né? É um bichão, né? Top das galáxias. Voltei o meu áudio aqui pro lapela, né? Essa aí é a diferença, ó. O microfone de lapela. E o gravador zoom H8. Sensacional. Gostei bastante. Deixa aí nos comentários aí o que você achou desse gravador. Vou deixar o link aí embaixo na descrição. Se você quiser comprar, adquirir um desse aqui. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Um abraço. Fui! Fui!